Sua amiga se veste mal? Você morre de vergonha toda vez que sai com ela? As pessoas comentam das roupas bregas dela pelas costas? Você não sabe mais o que fazer? Seus problemas acabaram! O Esquadrão da Moda vai dar um jeito na sua amiga cafona! Acione o esquadrão e ganhe uma amiga chique! Arlindo, Bela, ajuda a nossa amiga! Ela tá precisando do Esquadrão da Moda! Nós jogamos todas as roupas dela no lixo! Damos uma consultoria de moda com renomados stylists! Exatamente! 10 mil reais para comprar roupas novas! Primeira peça que eu vou comprar vai ser uma calça jeans! Uma mudança de visual com o cabeleireiro mais badalado do Brasil! Tem medo de cortar cabelo? E dicas especiais de maquiagem! Quais são as suas dificuldades com maquiagem? Sua amiga vai sair daqui bem vestida e nunca mais vai te fazer passar vergonha! Ela é bonitinha! Esquadrão da Moda! A solução para acabar com a caponice do mundo! Meninas, eu tô aqui na loja da Malve pra conhecer a nova coleção! E tá linda, viu? E pra você que não sabe, eu assinei uma coleção pra Malve, como esse look que eu tô usando, eu acho que vocês vão adorar! Passa numa Malve perto de você e confira as novidades! A minha dica de hoje é como misturar o preto e branco com uma terceira cor nada óbvia! Uma cor mais inusitada, que é esse verde! Aqui a gente tem uma brincadeira de pesos dos tecidos! O shorts é um jacar de algodão que remete um pouco à tapeçaria, mais pesado! E a blusa, ela é super leve de seda! Então tem uma moleza, tem um movimento bonito que deixa a peça super sensual e faz essa brincadeira de pesos! É um look super sensual e bem elegante! E vocês, meninas, gostaram da novidade? Querem saber onde encontrar Malve? Então acesse malve.com.br Com certeza tem uma Malve aí bem pertinho de você! Atualmente, Juliana trabalha na área administrativa, Mas sempre gostou mesmo é de dançar! Adoro dançar, adoro dançar! Mas escorrega pra se vestir! Eu não vejo a necessidade de você andar toda grudada no ambiente de trabalho! Coitadinha da minha amiga! Eu amo também, ela vai ser nebrega! Minha moda, eu mesmo que faço! Recentemente ela arrumou um namorado, não sei como, né? Numa balada com essa roupa, com as roupas que ela veste! Ah, é que o amor é cego, né gente? Arlindo e Isabela! Ajuda a nossa amiga, que ela precisa muito da ajuda de vocês! Para fisgar Juliana, convidamos essa breguete para uma aula de dança! Mas ela nem espera o convite que vai receber dos nossos mega consultores de moda Para a sua transformação! Pá, pá! Vente atrás! Passinho pra cá, passinho pra lá, Arlindo e Bela pra cá, Arlindo e Bela pra lá! Juliana no Esquadrão da Moda já! Cadê o Arlindo do meu lado, Arlindo? Oi, Arlindo! Eu queria te dar uma grudada, lindo! Oi, minha cor! Tudo bem, Ju? E aí? Nossa, olha, até que você dançou bem, hein, Ju? Mas agora eu tô fora da moda mesmo, né? Imagina, fora da moda, mas o que seria moda pra você? Porque, pelo que a gente vem estudando de você há um tempinho... Como assim? Não tem absolutamente nada de moda! A gente sabe que você é criativa, você gosta de ser alomado, mas a gente precisa pegar essa salada de frutas, vamos aí encontrar um estilo realmente que seja a sua cara e ir em frente! Você dança muito bem, mas erra no passo na hora de montar a roupa! Bom, você conhece o programa, não conhece? Você vai ganhar 10 mil reais, renovar todo o seu guarda-roupa, fazer cabelo e maquiagem, ouvir a nossa consultoria, passar uma semana de princesa! Ai, meu Deus, uma semana que eu vou fazer! Claro! Vamos embora? Vamos! Oba, então vamos dançando, né? Já que a gente aprendeu uns passinhos de salsa! Vamos fazendo a salsa, assim, ó! A menção, gente! E você, e você, vai! Eles entraram, assim, eu olhei e continuei dançando, daqui a pouco eu olhei de novo, falei, não! É da televisão! Eu conheci! Deu uns segundos depois, né, pra cair a ficha! Aí eu falei, não, não acredito! Então eu achei que era uma brincadeira, depois eu falei, não, não é possível! Tá caindo a ficha aos pouquinhos ainda! Ju, agora que você dançou, literalmente, uma salsa, você vai dançar vendo os seus looks! Mas você sabe que alguém se inscreveu aqui no Esquadrão, né? Sei! Você não faz a menor ideia quem seja? Não! Nenhuma? Não, mãe! Então pode entrar, né? Vamos ver se vai ter briga ou se vai ter vida! Você vai se me achar branca! Você vai se me achar branca? Ah, Ju, você sabe! Se eu não me falo, não, eu adoro o muinho! Não vai me matar! Tudo bem? Que linda você também, hein? Não acredito! Se ela teve essa reação, imagine uma pessoa que chega na casa dela e encontrou uma pessoa desse jeito! E não tá nos piantes que a gente viu aqui no Esquadrão, mas pela reação dela, né? Olha, você gosta de misturar as tampas, não tem problema em querer misturar as tampas! É que eu gosto de pão! Não, nenhum! O problema é querer mostrar tudo ao mesmo tempo, né? Ó, o bumbum! É um shotinho de academia, não é? Ou não? Eu acho que é um pijaminha, né? Hein, Ju? É um pijama? Não, é um baby doll! Não? É! É um salão! Não, meu pijico de rapaz! Você tá indo pra praia? Não! Não, tá bom! Balada é balada, então eu já gosto de biriquete! Eu quero ver se tomara que caia amanhã! Você tá vendo que tá me deixando completamente sem peito, né? É, é que eu não tenho! Não, mas... Né? Eu não dividi o cabelo nesse dia! Olha, ali você já tem! Você tira e coloca esse peito? Não! Não, né? Então, olha a diferença! Ah, tem um brilho ali com jeans? Apesar da roupa tá péssima, a gente consegue ver um peito, né? Olha! 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 É uma gola de blazer! É uma gola de blazer, toda de lantejo! Lá atrás é o espantilho! É tipo um espantilho! Olha que legal! Gente, aonde você comprou isso? Eu ganhei! A Ju tem um vestido, ele é todo colorido! Ele é o vestido arco-íris! É esse? É! É esse! Não tá nada bonito! Tá, gente! Eu tô com certeza! Ela não sabe separar a roupa que ela usa no trabalho, que ela vai pra faculdade ou que ela vai pra uma balada. É a mesma roupa sempre! Eu sei! Conheço muito bem esse tipo! Ai, meu Deus! Eu não vou pegar ela lá! Ai, aquele que não entendeu que a minha amiga falou, essa roupa você usa aonde? Não, eu vou passar no sol! Olha, você gosta de tomara que caia, não gosta? Você é uma menina que pode usar o tomara que caia, mas como você tem pouco seio, a gente tem que ter um sutiã bacana, sem alça, né? O tomara que caia também, pra deixar bonito o seu colo, né? E o tomara que caia é mais estruturado, porque isso aí tá apertando. Tem uns que colocam pra baixo, tem outros que apertam. Arlindo, Bela, nossa amiga é muito cafona, muito brega, precisa realmente da ajuda de vocês. Ela precisa do esquadrão, mas ela tá longe de ser muito cafona e muito brega. É, é só... Ela fica desigrata, né? Exatamente, tá faltando aquela cereja, tá entendendo? É, também nada. Já que você estimulou agora, tá morando sozinha, há pouco tempo, né? Tem uma namorada aí na história, vamos ficar mais bonita, né? Vamos! Precisa, né? Não é você que é o mais importante, só que agora... Vamos embora? Eu vou ligar nessas bolas. Nossa, é uma criança. Não, você que me escreveu? Não, não, minhas amigas sempre... Às vezes, algumas roupas eu coloco, elas falavam, não, a gente não tá muito colorido, não, porque elas sabem que eu gosto. Todo mundo fala que eu sou meio parecida, mas nunca imaginei, nunca imaginei que viria delas, assim. Na hora que eu vi elas falando de mim, na televisão, eu falei, não acredito, essas cachorras. Na hora que a pessoa fala, você tá fora da moda, você aceita. Ah, eu quero aprender, estar na moda, mas na hora que você vê a sua roupinha preferida, que você mais usa, indo pro lixo, vai doer, mas eu vou ser forte. As roupas de Juliana vão dançar no lixo. Dançando, dançando, dançando. Não, é salsa, né? Não é salsa, dança, dança. Isso aqui é salsa? Isso é salsa? Não, se você é... Ah, não, a salsa é assim, ó. É a mão aqui, ó. Vamos se concentrar no guarda-roupa, pelo amor de Deus. Meu amor, quem vai dançar hoje são as suas roupas, gente. E vamos começar exatamente por esses tomara-que-cais, que você viu ontem, que não fica bom, não é? Qual é o seu problema? É que eles amassam o seu peito. Então, esse com o elástico deve prender a sua respiração. Esse daqui poderia até formar um pouquinho de volume, mas a madha não é bacana. E detalhe, é curto, aparece a sua barriga. Não. Claro que aparece, a gente viu. Tá bom. Essa daqui tem que ir pro espelho. Essa, gente, essa é maravilhosa. Onde você usa, Ju? Eu usei na balada. Ah, então, vamos montar um look balada a partir disso aqui? Então, vamos ver, com o que é que você usa? Peraí, esse vestidinho eu posso jogar. Você viu ontem no flagra, né? E não ficou bacana. Amassou, né? É. E esse daqui, eu não sei se vale pro... Se vale pro espelho ou se vale pro lixo ou se vale pra canto nenhum. Tá passando mal. Calma. Calma, o coração tá baixando aqui. Calma. Calma, ó o ponto, ó o ponto, ó o ponto. Não, não, não. Peraí, isso aqui é bizarro. Olha isso. É muito bizarro, porque é uma mistura de blazer com espartilho, com conselho. Não, vai dar um chance de ela provar esse. Por favor. Melhor do que esse. Por favor. Deixa, deixa, deixa. Quero muito bem você. que eu vi só no vídeo. Eu fui. Então, tá, então vamos. Vamos colocar. É tomaraficar, já viu do flagra, né? A gente viu no flagra, esse também a gente viu no flagra. Mas eu tô achando que esse aqui, minha pressão tá um pouco mais baixa do que esse. Ok. Vamos. Então, vamos lá, o que você vai usar aqui? Esse aí eu usei com short jeans. Um short jeans. Vem, escolhe aqui. Pra balada, você vai short jeans? Ah, esse aqui, né? Não, esse aqui. Muito curto. Muito curto, ué? Ah, esse é muito curto. Mas tá no seu guarda-rã. Não é seu, não? Não foi, deixa eu ver, nem lembro. Tem mais, olha, tem esse também. É. Que se não fosse tão... Bom, eu vou pra ser sincera. Eu acho que você pode usar shorts curto. Mas aí, quando você for usar um shorts curto, não precisa ser curto e pequeno. Nem colado. Pode ser só curto. Isso. O meu é mega curto, mas ó, cabe aqui, tipo, com a mão aberta. Que é ótimo. Então, é legal, né? Fica mais sexy, não fica tão vulgar. É melhor de tudo. Quer escolher? Não é uma massa coxa. A coxa fica pulando depois, não é? Aliás, pra falar aí a massa coxa, essa bermuda aqui já pode ir embora, né? É. Você viu, né? Você usa com esse? Você usa assim? Não, usei com... Acho que tô sempre aqui. Com esse aqui? Ah, então você vai lá pra cima. Eu quero defender essa blusa, porque ela apertadinha, me deixa bem acenturadinha, tem brilho que eu adoro, ó, tô com brilho. Gente, vem cá, vamos conversar sobre isso aqui urgente. Bom, aqui uma golinha de blazer, com strass, certo? Aqui é uma tentativa de ser um espatilho. Vamos ver aqui. Aqui outra. Ui, ui. Gente, ele tá dormindo. E aqui, os shortinhos, olha, até que... Ai, que susto. Gente, ele tá tendo pesadelo. Arlindo? Arlindo? Amor, deixa ele terminar, deixa ele dormir, tá? Menina, mas que corpo bonito que você tem, hein? Ainda bem que era só um pesadelo, né? Ainda bem. Ju, e aí, gostou desse look? Gostei. Mesmo? Gostei. E eu posso combinar azul com vermelho? Não precisa combinar, meu amor. Aqui é só alegria e trazer um pouco mais de jovialidade pro seu visual. Isso. Não ficar sem graça. Criatividade, é isso. Fica muito bacana. Temos um top de renda, que ele é mais curtinho. Então, se você quer deixar um pouquinho da barriga amostra, fica elegante, se a saia ou os shorts, que no caso são os dois, porque é um short saia, for um pouquinho mais alto. O bacana de usar um top cropped, não é aparecer o umbigo, mas sim a parte de cima da barriga. Um filetinho, fica muito mais elegante. Exatamente. E ao invés de você usar o Tomara que Caia, parta pra uma peça como essa, que tem a formação de moda, tem a renda, que traz sofisticação e delicadeza. E eu tenho certeza que o seu namorado vai adorar. Vai ficar muito mais adequado e você vai ficar com o corpo lindo. E como você não tem muito peito, a renda tá armada. Então vai dar a sensação de que você tem. Legal. Tá bom? Ótimo. Então vamos voltar lá pro lixo. Opa. Já que nós vimos shorts, jeans no espelho, vamos falar do jeans. O jeans é uma peça que todo mundo pode usar, qualquer pessoa, qualquer idade. Agora, que raio, gente, vocês usam esses jeans com umas aplicações esquisitas, um cos gigantesco, que nem a cos é uma pala. E não tem zíper. Ó, é. Esse não tem zíper. Baixo, sentou, apareceu o cofrinho. Tudo. Você é magrinha, tem um pouco de volume no seu quadril, como toda brasileira. Aí o que acontece? Coloca essa cintura baixa, aumenta o volume da cintura no sentido dos flancos e você parece que é gordinha. E nenhum problema com as gordinhas, mas o problema é que a calça deforma o seu corpo. E não é bacana, né? Não. Quer montar um look com calça ou já, já? Quer rir mais um pouco? Pode soltar a mão. Tá. Tem alguma aqui que você queira salvar de qualquer maneira? Ah, eu quero. Qual? Todas. Pode ser todas. A gente pode falar uma ou uma. Ó, esse aqui eu uso pra trabalhar nos jeans, entendeu? Esse aqui eu uso muito. Peraí, minha querida, veja bem. Você trabalha numa multinacional, no setor administrativo. Aliás, você faz administração, né? Ah, eu soube. É, mas quem tem que administrar a capolícia aqui somos nós, né? Mas tudo bem. E você vai com essas calças para o seu trabalho. Você realmente é muito competente. Porque as pessoas só devem olhar pro seu trabalho. Porque se alguém olhar pra sua roupa... É verdade. Olha, aqui já fica um bumbumzão assim. Tipo, antes do bumbum, chega antes de você. Exatamente. Você chega de costa assim. É, eu gosto de usar roupa bem apertada. Bem apertada. E no trabalho não é o ideal. E outra, calça muito lavada no ambiente de trabalho também não é mais indicada. Poderia ser uma calça escura, que aqui nós não temos. Temos essa. Mas em compensação, o coste tem três palmos, né? Entendeu? E é o seguinte, você trabalha com uma camisa que é uniforme. A calça jeans você é que escolhe. Então você vai escolher uma calça sem lavagem e mais escura. E com a cintura no lugar, por favor. Bom, vamos lá. Falando do jeans, vamos ver. Aí uma, deixa eu ver, bermudinha. Olha, sabe qual é o problema? Você olha assim em casa, que deve estar pensando, né? Dois doidos, uma bermuda tão linda. O problema é que a moça veste 38 e ela compra 36. Só isso. Aí fica com a perna pro volô. Não. Não. Então são as pessoas que te dão o número menor. Não, Ju. Gente, você tem uma calça de crícita. Não, é. Essa saia aqui é boa. Essa saia, ela fica muito apertada? Como ela fica? Ela fica, justinha. Bem justa. E curtinha. Agora, peraí, gente. O que foi que eu acabei de falar... Mas é porque depende do corte. O que foi que eu acabei de falar, depende do corte, nada. Você compra 36, que eu sei. Mas aí serve. E aqui? Acho que isso aqui vai pro lixo. 36. Vai. Esses shortinhos aqui são de quem? Meu. Pra mim. Sozinha, né? Não, uso na praia esse aqui. Não, Ju, Sara. Melhor ficar de biquíni. Fica muito mais sensual do que um short desse feio. Também acho. Pelo amor de Deus. Vamos botar mais um look, vamos? É, você tem um namorado, né? Tenho. Como é que você sairia com ele? Ah, de repente eu saio de vestido. Lua. Como? Um vestidinho curto, justo e drapeado. Eu uso de vestido. Saio com ele. A gente viu aqui já no esquadrão o vestido curto, justo e drapeado. Agora, a versão camisa. Nossa! Essa aí tá. Essa é pra você dançar fora do ritmo, minha filha. Nossa, é a cor do azuleiro dos anos 60. É a cor daquelas calcinhas que se caíram de moda. É verdade. Azul calcinha. Olha, ela é a rainha do drapeado, hein? Você sai com seu namorado com esses vestidos? Eu saio. Vamos montar o look com esse vestido? Vamos. Ou com essa camisa? A gente já viu muito vestido curto, justo e drapeado. Agora, essa camisa a gente nunca viu. Não tem shortinho pra usar com ela, não? Não. Uma sainha. Não uso com calça. Com calça, jeans. Então, o look pra você, sei lá, tem uma reunião fora do horário de trabalho. Pode ser? Você não usa com calça branca, não? Também. Olha essa calça. Nossa. Se usa com azul, fica tão bonito. É? É. Você tá rindo de quê, meu amor? Diga, tá nervosa, né? Tô, minha sopa indo fora. Minha sopa. Você tem que pular com unhas e dentes. Por falar em unhas... Por falar em unhas, tá meio sujinha, né? Ai, amiga, tá nada, deixa eu ver. Tá nada, tá lindinha. São as pinturinhas, são as pinturinhas. São esses nails art, que são essas artes que fazem na unha. Muito cuidado que você trabalha com serviço. Então, na hora que você vai mostrar a sua fatura, todo mundo vai ficar olhando pra sua unha. Ninguém vai olhar os números que a empresa lucrou, né? E ainda vão falar, unha, sai, tá ganhando bem. Tá tendo, sobrando dinheiro pra pintar com unha dessa forma, que fica 500 horas pra fazer. Exatamente. Nada contra, viu, meu amor? A unha pintada. Imagina, é. É só o fato de você ir pra um trabalho, que é um pouco mais formal com esse tipo de unha. Exatamente. Dá pra usar no fim de semana. Balada isso aqui. Com o namorado. Não, gente, pode ser com essa. Não, aqui ó, passei no shopping. Tudo bem, passei no shopping, perfeito. Pode ser com essa? Pode. Show. Vai lá, meu amor. Não quer um chapéu, um cinto? Não. Um chapéu. Não, esse aqui tá ótimo. É uma dor muito grande pra mim, ver minhas roupas indo pro lixo. Roupas que a gente, às vezes, comprou ali no sacrifício, tudo. E deu vontade de pular ali, pegar de volta. Adoro calça jeans clara e adoro bota na cor bege, pra sair do preto básico. Tá aí uma mulher de coragem. De parabéns, viu? Não tá nem aí porque o espelho fala. O que que é isso? Vai ouvir o espelho? E quem pensa que esse espelho é, gente? Qual o embasamento que esse espelho tem pra dizer alguma coisa? Você tá certa, amiga. É. Deu o vidro pra espelho. É isso aí. Você não sabe nada. Vamos embora. O uso que você quiser, exatamente. Só que o espelho mostra a realidade, né, gente? Nua e crua e, às vezes, mal vestida. Nossa, olhar no espelho desse é show de bola, né? É ali que a gente vê onde tá os defeitinhos, onde tá... Que não tá legal, porque a gente se arruma pra balada, acha que tá bonitona, gostosona e tá legal, né? Mas aí, quando você olha no espelho, nossa, não ficou tudo aquilo, não é? Não ficou tudo aquilo que eu achava, tão bonitona, tão gostosa assim. Então, assustou. Ju, a gente ama calça jeans, por isso colocamos aqui uma calça jeans diferente da que você tava acostumada a usar. Pro look trabalho, uma calça mais escura. Ela é a flare, então ela vem justinha até o joelho, pra você não perder a feminilidade que tanto gosta. E abre levemente na boca. Por que isso? Pra você parecer mais alta. Porque vai tampar o salto. Então, aqui a gente tem essa malha de tricô, com as lixas na horizontal, que formam um belo mix de texturas com jeans. Isso aí. O colar deu um up, né? Nesse tricô, que é super básico. E a bolsa, você gostou? A bolsa eu gostei. É bem legal, né? Presta atenção que dentro da espadrilha ele tem esse tom. Então, fica muito mais harmonioso na hora que você escolhe uma cor da estampa pra jogar nos acessórios. Calçadinhas que eles falaram pra mim que é bom, eu quero experimentar, ver uma no corpo, né? Porque às vezes de olhar, a gente acha que, ah, fica esquisito, é cintura alta, muito assim em cima, na barriga, assim, parecendo uma calça de velho, assim, gente antiga. Então, a gente acha que bonitinha é a cintura baixa, né? Aquelas calças baixas. Então, como ele deu várias dicas, que não fica legal pro corpo, que aperta. Então, eu quero ver esse novo modelo no meu corpo, como vai ficar. É o que eu falo do jeans, o jeans é o máximo, gente, a maior invenção da moda foi o jeans, fala sério. Com certeza. O maior o que que fazem, gente? Não, pelo amor de Deus, e é um macaquinho em forma de vestido, ou seja, como a gente não tem vestido ainda no seu espelho, é um vestido, não tem shortinho. É um vestido, eu achei que fosse um macaquinho. Ah, então vamos usar esse vestido no nosso espelho. Eu achei que fosse um macaquinho também. Vamos usar? Vamos, vai ser legal. Ele é lindo, eu usei no Natal. Usou no Natal? Não, vai ser muito legal. Com essa sandália aqui que é alta, não? Não. Não. Então tá bom. Olha, eu já vi chinelo feio, mas esse aqui, meu Deus. Vem, minha linda, o que que você quer aqui? Sandália aqui, ó. Sandália. Adoro a plataforma. Ah, essa sandália é boa a cor da pele, essa é bacana, ó, tá vendo? Ah, tá bonita. Né? Tá bacana. Porque ela não vai cortar, gostei dela. Quer usar? Você quer escolher um outro vermelhinho? Ah, não, essa daí vamos salvar, gente. Tá linda. Ah, essa salva. Vamos salvar. Quer escolher esse vermelhinho? Pode ser. Natal. É um show, vamos lá. É, Natal. Vai lá no vermelhinho. Quer algum chapéu, alguma bolsa? Quero defender meu vestidinho jeans, que tem bastante brilho, é diferente. Tem, minha linda, que defender. Não tá bacana, não tá representando a silhueta, não tá legal. Não, não tá legal. E aqui dá pra ver claramente como uma roupa pode destruir com um corpo tão lindo como o seu. Isso. Você tá vendo como o seu tronco tá longo e suas pernas curtas? Minhas pernas curtíssimas. Não tá bacana. E apertou aqui, ó. Deu um problema aqui que você não tem problema nenhum, minha querida. Vamos combinar, né? Vamos. Então vamos ver uma roupa boa, por favor. Vamos ver o trenzinho, vai. Piu-lí. Jú, você percebeu a diferença do mico que você pagou no espelho pra esse macaquinho aqui, né? Pelo amor de Deus, espero que você tenha entendido. Tá muito gracinha esse look. Eu amo macaquinho, aliás, estou usando um hoje. Nesse caso, optamos por um mais descolado pra você sair com seu namorado à noite. Isso. O mais importante aqui é que você tem que entender o seguinte. Como você tem a cinturinha mais fininha, você tem uma tendência a apertar tudo na cintura. E o que acontece, o seu quadril aumenta visualmente. Então perceba que a cintura dele é mais baixinha. E aí, qual é o charme da história? Exatamente o movimento que ele dá aqui nesse drapeadinho, entendeu? Então quando você andar ou quando você dançar, vai ter um movimento, não vai ficar aquela coisa estática. Você vai ficar linda de macaquinho, você tem um corpo bom pra isso. Eu adorei esse aqui. É, muito legal. Não sei se você vai ficar linda e feliz agora que a gente vai ter que voltar pro lixo. Ai. Tá acabando, calma, tá acabando. É uma loucura, gente. Olha aqui de novo esses estados. Pelo menos a lavagem é boa. A lavagem é boa, é. A lavagem escura é exatamente essa daqui sem esses bris. Sim, por favor. Agora olha só, minha linda, você não é muito alta. Aí você usa esses babadores de suvaco mais conhecidos como bolero e te deixa mais baixa visualmente ainda. Então esse vai pro lixo, esse vai pro lixo, esse vai pro lixo, esse vai pro lixo e esse vai pro lixo. Tá arrasado? Eu tô. Eu tô empatando. Você entendeu por que o bolero não é bom? Porque ele te corta, certo? Então tá bom. Então agora você vai pra onde? Fazer compra, já tem 10 mil reais, tem informação. Tá na hora, né? É tudo, tá na hora, né? Senão o shopping vai fechar. Tá bem, tô bem. Olha, tá cheirosa, mas pode ficar mais. Olha aqui, um presentinho pra você, o meu perfume, Isabela Ferentino, lançamento da Jequiti, pra você ficar cheirosinha. Ótimo. Tá bom? Beleza. Obrigada. Então vai lá. Beijo. Tchau, tchau. Arrasa nas compras. E olha, 36 é 36, 38 é 38, 40 é 40, 42 é 42, 42. Você é 38, 40. Tô ansiosa, vou chegar logo na loja e começar a provar e ver. Vou dar o último adeus pras minhas roupas antes de ir, mas tô contente. Primeira peça que eu vou comprar vai ser uma calça jeans e o que eu quero experimentar é esse novo modelo que eles me indicaram. O corpo que a gente vai sentir a diferença, eu quero experimentar. Os 10 mil reais vão dançar rapidinho nas mãos de Juliana. Arrasa nas compras, garota! Bela, Arlindo, já que é aquela minha camisa azul, que eu gostei tanto, gostava tanto, foi pro lixo. Eu escolhi essa camisa aqui, bem diferente do meu estilo, folgadinha, muito bonita, descolada. Isso. Pra mim trabalhar, pra mim no shopping até, passear, adorei. Essa aqui eu vou experimentar, é muito legal. Pra trabalhar, pode deixar assim, pra ir pro shopping, pode dar um nozinho com o shopping diesel e ficar lindo. De algodãozinho, gostoso, né? Tem cara de duja gostosa. Tem. Aqui detonaram minhas calças jeans baixas, que eu gosto. Eu olhei essa aqui, assim, cintura alta, nada a ver com o meu estilo. Mas eu vou tentar, vou dar uma chance para a cintura alta. Na verdade, não é uma cintura no lugar, pra quando você senta e não aparecer o cofrinho. Oi, gente. Comprei uma calça básica. Olha que legal. Foi diferente do meu estilo, cintura alta, ficou super legal. Uma blusinha bem descolada, do jeito que eu gosto, coloridinha. Carra de garra. Vou me acostumar, a partir de agora, a usar calça cintura alta. É mais bonito, tá dentro da moda. Não mostra cofrinho, quando abaixa, nem vai apertar meus pinesinhos. Isso. Muito bem. Adorei a calça, adorei. Esse é meu novo estilo, shortinho mais folgadinho. Olha, aí eu gostei. Tá vendo? Preto, branco e vermelho. Levanta o punho da camisa, que fica mais charmoso. Uma graça, não ficou óbvio. Tá ótimo. E o colar por dentro, dourado. E o namorado vai ficar felicíssimo. Vai. Bom, aqui, adorei esses shorts. Ele vai ficar mais folgado que os meus de costume, com certeza. Porém, esse detalhe do couro é muito sensual. Adorei. Eu não sou muito fã de rendinha embaixo de churrasco. Eu também não. Agora que eu já tô craque em moda, eu tô pensando naquele shortinho, já vou fazer uma combinação com ele aqui agora. Olha. Vou combinar o short, que agora estou sambando na cara da sociedade da moda. Desculpa, viu, lindo? Mas, com esse blazer, essa combinação perfeita. Uma coisa que a gente tem certeza é que a parte de cima fica bom em todo tipo de corpo. Fica. A estampa com esses desenhos na diagonal, o blazer contrastando, fica perfeito. Mais um, uma roupa do meu novo estilo, macaquinho, que eu não tinha. Tá adorando a ousadia das combinações. Nossa, mas chique. De cores. Blazer, lindo, vermelho, muito chique, que eu também não tinha. Agora faz parte do meu novo cor da roupa. E agora eu te pergunto, Arlindo, continua sem graça? Olha, não, tá parecendo um moranguinho. Aliás, é a fruta da estação. Houve mais um novo look para o meu novo guarda-roupa. Vestidinho, muito bonitinho, estampado, do jeito que eu gosto, com cintinho, do jeito que eu nunca tinha usado, vestido com cinto. Olha, eu gostei da modelagem, eu acho que a cor apagou demais no tom de pele dela, né? Não tá alegre, né? Não. A gente vê o dia leva de tantos looks bacanas e coloridos. A hora mais legal das compras chegou, os sapatos. Então aqui eu separei alguns dos que eu comprei, que eu mais gostei. Esse aqui eu vou usar para fazer um passeio à tarde, domingo à tarde, com o meu namorado, num shopping, ou até mesmo para trabalhar também, por ele ser baixinho, bem confortável. Eu acho mais engraçado é que a sapatilha já ganha lugar para sair, né? Ah, sei. Todos, eu tenho todos os calçados. Essa aqui é outra, uma sandalinha linda, que eu amei. Olha a Anabella, que legal. Essa aqui, provavelmente, vou usar até num barzinho com os amigos, e até mesmo para trabalhar por ser a Anabella, bem confortável. Uma graça. Pode ser, sem problema nenhum. Nunca também tive uma botinha de cano curto, adorei. Muito bonita, fashion, esses detalhes aqui. Amei essa bota também. E essa cor também combina com tudo. Vai ficar ótimo com um shortinho vermelho, né? Vai ficar lindo. Tudo que eu queria, comprei. Reformei meu guarda-roupa, comprei todos os sapatos que eu queria, amei. Agora vamos para a próxima etapa, né? Com o cabelo e maquiagem, para melhorar a aparência, porque de resto está completo. Tá linda, tá uma gata. Realmente, agora é só esperar cabelo e maquiagem. E a gente só vai se despedir, né? Porque se ela já fez tudo... Ainda falta um dinheirinho para fazer umas contas, né? Então, até daqui a pouco. Calma aí, Ju! A tesoura do Rodrigo Sintra tem a ginga certa para a sua transformação. Juliana, muito prazer. Prazer. Você tem alisamento no teu cabelo? Sim. E você nunca pensou explorar o teu cacho? Não. Não? Você gosta do cabelo mais liso? É, porque o cabelo é um runzinho. E você tem um formato de rosto incrível para corte de cabelo. Você tem um formato de rosto mais triangular, que te permite uma flexibilidade muito grande em cortes de cabelo. O que eu estou sentindo na sua imagem? Uma imagem sem graça. A Juliana está com o cabelo sem graça. Um corte indefinido no comprimento, sem movimento, com as pontas muito retas, que está dando um aspecto de um cabelo mais sensibilizado, por causa do alisamento que ela tem. E qual que é a minha proposta para você? Dar mais força na sua imagem. E você sabe o que significa força na imagem? Não. O cabelo é um pouco mais curto. Muito. Então a mudança vai ser na tesoura. Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Vamos começar. Juliana, eu vou usar no seu cabelo o Cache em Creme Gloss, de L'Oreal Paris, número 634, que é o Mel Tabaco. O Cache em Creme Gloss, ele não tem amônia, ou seja, ele não resseca nada o seu cabelo e é compatível com o cabelo quimicamente tratado, para você, no caso que tenha alisamento. Ele proporciona um brilho e cor incríveis. Juliana, eu vou hidratar o seu cabelo com Nutri Brilho, enriquecido com geleia real, que você encontra dentro do kit do Cache em Creme Gloss. A minha proposta no corte de cabelo é fazer um chanel desfiado mais moderno, que é um cabelo que é uma tendência agora primavera-verão. Juliana, está linda, só que você vai ver só depois do intervalo. Juliana, eu vi um cabelo sem graça, estou vendo uma mulher moderna. Vamos ver o seu cabelo novo? Vamos. Nossa, ficou bonito. Mas, ai, que susto, né? O que você achou? Está lindo, gostei. Está diferente. Estou mais nova. Mais moderna. É, gostei. Você vê que o seu cabelo agora está com mais expressão, tem uma marca, tem uma linha, e ele é todo desfiado. Porque o seu cabelo engana, você faz o alisamento, parece que tem pouco cabelo, mas quando molha, você tem uma quantidade bem grande. Então, esse desfiado é bacana, porque ele te dá movimento e ele encaixa no seu rosto. Então, eu fiz um cabelo bem sofisticado. Legal, gostei, sim. Gostou? Gostei. Está aprovado? Está aprovadíssimo. Que bom. Antes de ir embora, tenho um presente para você. Ah, é? Um kit de cashing creme gloss para você, com a tonalidade que eu usei no seu cabelo, para você poder manter a sua casa. É. Tratamento, produto para você manter. Ai, que bom. Está linda. Obrigada. Obrigado pela confiança e parabéns pela coragem. Obrigada. Obrigada. Chegou a vez da maquiadora Vanessa Rosan ensinar um make cheio de charme para a Juliana. Oi, Juliana. Oi. Tudo bem? Quais são as suas dificuldades com maquiagem? Pelo que eu entendi, você não usa muito, né? É, no dia a dia não, mas quando eu vou sair. Dia a dia é batom, tipo, esse não pode faltar. Todo dia. Que cor de batom? É um marrom puxado por vermelho. Não sei se existe essa cor. Tá. Mas tem duas dificuldades na maquiagem. Encontrar o tom da base. Tá. Porque uma hora eu fico preta demais, uma hora eu fico branca demais. Muito bom. E fazer sombra e esfumaçada. A Juliana não usa maquiagem. Quando usa alguma coisa, é um batom marrom que acaba lavando ela inteira, deixando tudo de uma cor. Eu quero mostrar uma maquiagem bonita, que ela possa usar em qualquer situação. E mais importante, um batom que realce o tom de pele dela. Para escolher a cor. Você vai pegar um tom que você mais ou menos acha que é seu tom de pele. E vai passar um pouco no colo. Então a cor tem que desaparecer. O que acontece se você provar na mão? Essa cor, às vezes, é muito diferente da cor do rosto. Que tende a ser um pouco mais claro. Então se você provar aqui, aqui vai ficar muito escuro. Aí você vai ficar escura demais. Essa daqui é a Caramel Dark, da Super Steak. É uma base de longa duração. A gente vai começar do centro para fora. E a gente vai usar aqui ela quase como um corretivo, já aplicando embaixo do olho, ó. Maravilha! Aí a gente vai usar um pó bronzeador como blush. Vamos lá. Eu vou usar um lápis preto da linha Color Show. E vou passar ele rente aos cílios. Feito isso, você vai pegar um pincel chato e vai fazer um movimento. Pode fazer zigue-zague ou pode fazer para dentro, para fora. Aí você vai pintar embaixo. Como é que você vai fazer? Na sua casa, você vai pôr o espelho em cima e abaixar o queixo. Abaixa o queixo. Sim. Agora tá se vendo? Tô. Agora eu vou pegar esse duo de sombra, que tem um iluminador e uma sombra marrom com brilho. Com um pincel também chato, a gente vai depositar em cima da pálpebra toda, ó. Vou passar também a sombra marrom embaixo. Rente ao lápis preto. Importante, quando você estiver fazendo o lápis embaixo, né? Aplicou, aplicou. Na hora de esfumar esse lápis, vem esfumando para cima, ó. Para levantar o olhar. Tá vendo? Vamos lá, desse lado a mesma coisa. Vou pegar o Color Show na cor preta, é um lápis bem intenso, ele é fácil de esfumar. Então a gente vai usar ele como uma base mesmo. Muito bem. Maravilha. Agora a gente vai iluminar. Ao invés de usar um iluminador tradicional em você, eu vou usar um corretivo mais claro. Então a gente trabalha só com a Colossal, que é uma máscara de cílios que dá muito volume. Muito bem. Vamos falar dos seus batons para o dia. Então esse aqui, que é mais puxado para o laranja, é o 520, chama Coral Chic. Como você está se sentindo? Adorei. Deixa eu perguntar, espelho, espelho meu. Ai! Você tem alguém mais belo do que? Então vou guardar o espelho aqui, porque eu vou te dar uma coisa muito mais legal do que esse espelho para você segurar. E essa aqui, essa é incrível, a maleta de Bebeline, a marca de maquiagem número um do mundo. E essa é sua. Que linda. Que linda, né? Que linda. Vou mergulhar nela. Meu Deus! Meu Deus! Que chique. E para você que está em casa e morre de vontade de ter uma maleta igual a essa, eu tenho uma notícia colossal. Bebeline vai sortear 100 maletas, como essa daqui do programa. É a maleta dos sonhos de toda mulher. E para concorrer é super fácil. É só comprar uma máscara de cílios colossal em qualquer ponto de venda do Brasil, guardar a nota fiscal e se cadastrar no site www.maletacolossal.com.br. Viu como é fácil? Você fica com o olhar colossal e ainda pode levar essa maleta incrível, cheia de produtos Maybelline só para você. É um make completo com o olhar colossal. Então, corra para comprar o seu e participe. É por tempo limitado. E você que já tem a sua, né? Está felizona aqui. Se quiser saber mais sobre Maybelline, é só entrar nas redes sociais, Instagram, Facebook, Maybelline Brasil. Tá bom? Ok. Obrigada. Tchau, até o próximo. Tchau. Quando eu me olhei no espelho, que viraram a cadeira, eu achei a cara da Michelle e o Bama. Nunca tinha me visto tão linda assim, meu namorado vai morrer. Meu namorado vai morrer de emoção, uma caidura assim de, ai meu Deus, perdi minha namorada, né? Vamos ver. Olha aqui, que maravilha, Gi. Nossa, que maquiagem linda. Que linda, o cabelo está fantástico. Você está linda. Amei, gente, até uma gata. Outra mulher, pode vir mais para a pertinho da gente, está muito longe, está muito linda para ficar longe. Gente, cabelo é um fio, amei, amei, amei. Olha, aliás, a senhorita comprou uma calça de cintura alta tão bonita. Maravilhosa. Eu amei agora. Muito bacana. Por favor. Nossa senhora baixa, você sabe que dá uma deformada média e longa, então não é bom. Vamos esquecer aquelas ultra baixas, você sabe que até para a silhueta não vai ficar bom no seu corpo, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vou fazer já um pacinho de dança. Uh, vai vir na cana. Olha. Ai, lindo. Olha que graça. Não é legal? A gente soube que você não gosta de top cropping, então essa é uma boa camiseta para substituir. Uma graça, hein? E olha, já está aqui, olha, o shortinho, olha que legal. Ai, que lindo. Tipo a consultoria, não é? Muito lindo. Vamos lá. Vamos ver, agora a gente podia ver, sabe o quê? Aquela, já que você provou uma jardineira, que não ficou boa, será que aqui tem alguma? Vamos ver. Olha que ótimo. Olha que maravilha. Fantástico. A gente pode colocar uma camisetinha por baixo. Olha essa. Tem essa cinza boa, tem essa com estampinha que você pode levar, tem essa branca que pode ficar legal, tem um monte. Jardineira vai com praticamente tudo. Muito legal, adorei. Vamos pendurar tudo aqui, vai pro provador. Certo. Volta aqui, tá? Tá bom. Bem bonito. Eu saio por aqui, né, gente? Isso. Obrigada. Não esquece o sapato e a bolsa que já está lá. Tá bom. Vem, Ju. Ai, que fofa. Olha que ótima. Super descontraída, Ju. E bem jovem acima de tudo. E o melhor de tudo, tá alegre e não tá com aquela roupa justa, colada, mostrando barriga que a gente sabe que você não gosta. É, muito bacana. Eu amo jardineira, eu acho uma peça super descolada. Eu acho que você não tá com cara de que a primeira roupa do guarda-roupa saiu, é um look pensado, tem uma camisetinha aí que conta uma história, o tênis também que tá colorido, bolsa, tá tudo conversando, tá uma graça. Exatamente. Você tá jovem, né? Esse mix de estampas, da bolsa com o tênis é que dá a levantada no seu look. Muito bacana. Também, os detalhes são bacanas, né? Então, o detalhe de styling, a barra dobrada também é bacana, ou quando a gente usa um blazer arregaçado. Então, esses toques que dão uma coisa mais interessante no look, né? Você aprendeu bastante isso no esquadrão, né? Aprendei, Ju. Mesmo, adorei. Aprendeu sim, né? Porque em uma das lojas foram mais de 60 peças. Gente, olha que olho bom pra escolher roupa, hein? Foi. Foi só uma aula, já peguei tudo. Que ótimo. Que ótimo. Uma aula bem rápida, né? É, bem rápida. Muito legal. Bom, agora eu quero ver o próximo look. Vamos lá? Vamos, então. Ju, tá pronta? Tô. Então, vem. Ai, que graça. Ai, que ótimo. E tá um look bem inspirado na consultoria, né? Exatamente. Um short saia muito fofo, a blusinha de renda linda, ela é mais compridinha, deu uma silhueta bem bacana, acho que ficou incrível. A sandália, amei a cor. Maravilhosa. Agora, nós obtemos uma informação no seu primeiro dia de compras que a senhora não falou pra gente. Que não gosta de mostrar a barriga. Gosta. E nos flagras, suas camisetas eram bem curtinhas e os shortinhos bem baixos, ou seja, a barriga aparecia. Por isso que a gente deu aquele top curto que aparece um pouco de barriga. Como hoje a gente descobriu que você não gosta, olha que legal, temos a solução. A camiseta de renda com a camisetinha velada embaixo. Muito fofo. Você pode deixá-la soltinha ou prender só um lado, deixar mais soltinha, também fica super fofo. Eu acho que você tá linda. A combinação de cor ficou muito especial, né? Isso, porque você tá jovem, né? Tá com uma pegada mais romântica. A gente sabe que você não é nada sexy, você tem essa sensualidade da mulher brasileira, mas você tá longe de ser uma periguete. Aliás, tá longe de ser uma breguenete, né? Com certeza. Por favor. Muito linda, ficou muito elegante. Eu amei também o cabelo, a maquiagem. Nossa, você tá chique, né? Você tá feliz com a jovem? Tô muito feliz, né? Tô Michelle Obama, né? Ah, que ótimo, adorei, adorei. Mais jovem, mais magra, mais baixa também. Eu posso falar a última coisa? Uma imagem bonita. Ai, obrigada. Linda você, muito linda. Parabéns, eu amei ter você aqui. Foi muito bacana ver como as pessoas às vezes passam uma imagem errada, né? A gente sem perceber. Exatamente. Então a gente tinha essa imagem de periguete, de querer mostrar o corpo, e no fundo, no fundo, você é mais recatada. Isso é muito legal que a gente consegue resgatar nesse padrão, essa essência, né? Isso é maravilhoso. O cabelo fala em essência, que tal uma salsinha agora? Salsinha, vamos? Vamos, vamos. Vamos acabar com a salsinha. Como é? Ó. Tá no belo da salsinha, ó. De um lado pro outro. Só fica aqui atrás, ó. É lambado ou a salsa? É lambado, deixa ela ensinar isso aqui, né? Ombrinho, ó. Como foi que eu já falei isso, é ombrinho. É ombrinho. Falando. Tchau, bom beijo. Tchau, querida. Obrigada. Parabéns, né? Obrigada. Que bem, gente. Tchau. Tchau, tchau. Saiu? Por lá. E a minha pode fazer uma menção, não é? Arlindo, você lembra como a Juliana chegou aqui no Esquadrão da Moda? Eu e todo o Brasil. Uma mistura de brega com periguete. Breghete, breguhete, breguhete. Pelo amor de Deus. Bom, ela aprendeu que dá pra continuar sendo sexy, mas sem estar com aquelas roupas tão coladas, tão justas e tão vulgares, né? Que era um horror e que não retratava a personalidade dela. E se você tem alguém aí em casa que se parece um pouco com a Ju ou tem esse probleminha, não tem problema. Manda aqui pro Esquadrão da Moda que a gente tem a solução. E se você quer mais dicas, é só nos seguir nas redes sociais. Ou então curta a nossa fanpage facebook.com barra Esquadrão da Moda SBT. Um beijo, gente. Até o próximo programa. Um beijo. Tchau. Essa semana foi uma semana, assim, totalmente diferente com o Esquadrão da Moda. Muitas emoções, muito aprendizado. Foi uma semana maravilhosa e inesquecível. A maior lição que eu tô levando de tudo isso é que pra você estar bonita e elegante não precisa estar agarrada, não precisa se mostrar tanto. Você pode ser elegante, com uma roupa mais folgadinha. Isso é o mais legal de tudo. Antes do Esquadrão da Moda, eu era brega, sem graça. Agora, muito cheguei. Após o Esquadrão da Moda, eu estou chique, sensual, porém não com o lugar. Acredito que ela vai ter mais novas conquistas, com o jeito, com o modo de se vestir. Acredito que ela vai ter uma nova oportunidade, tanto no trabalho, quanto na vida pessoal. Eu acho que só agregou à vida dela o Esquadrão da Moda. Agora eu me olho no espelho, vejo uma nova Juliana, uma pessoa totalmente modificada, eu mudei radicalmente, tudo de bom, tá muito bom. Arlindo, eu queria dizer que eu adorei suas dicas e agora eu tenho muito mais gingado. Bela, eu amei participar com você, você me deu muitas dicas legais, aprendi muito, adorei. E Rodrigo, amei meu cabelo, assustei quando você cortou, mas eu amei. Você é 10, cabeleireiro nosso é 10 mesmo, ficou muito bom. E Vanessa, adorei minha maquiagem, valorizou muito mais minha pele, amei, obrigada. Amém.